o tchac 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 como é que é o negócio é? tá afim de comprar um verdinho do bonão? tô no irmão negocinho pra cheirar aí tô no, tô querendo vender uma parada aí se quiser comprar não, tô vendendo também, tô vendendo não, mas tô vendendo outra parada o que que tá vendendo aí? essa criança aqui tá quanto aí, tá quanto aí o negocinho quanto é que se oferece? não sei não, quanto é que tu quer daí no bagulho? tô afim de comprar uma também Me ofereceram 90 Deixa eu vender meus bagulho aqui Fazer meus corre Depois a gente conversa aí Não tem nenhuma quadrada aí não pra vender? Tem não, tem não Ah, beleza Isso aí é muito grande, fica aparecendo assim Tô legal, por isso o cara vai desfazer Pois é, eu quero uma pequenininha de boa Vamos botar aqui na cintura Pode crer, mano Vê nos caras aí, mano Beleza, beleza Tô aqui fazendo os cortes Valeu Tem uns caras queiram comprar Tem uns caras ali, mano Tá querendo comprar, tá ligado? Como é que manda no anônimo? Que eu não sei, velho Bora aqui fazer a nossa musculação Como eu falei no vídeo anterior, né, meu Vamos fazer todo dia aqui Vamos ver se a gente vai conseguir ficar grande, mano Todo dia a gente faz um, todo vídeo Aí eu já vou dar aqueles cortezinhos Só pra vocês verem o que eu tô fazendo mesmo Demorou? Aí a gente já continuou o vídeo, demorou? Então só um cortezinho rápido E já deixa aquele like e se inscreve no canal Se você nem é inscrito ainda, né, velho Tem que deixar aquele like Se você não deixar like Como é que eu vou saber Que você tá querendo ver mais vídeos de MTA, né E comentar Comenta aí embaixo, demorou? Então, pronto Terminamos aqui, mano Tô achando que o peitoral tá crescendo um pouco, hein, velho Tô achando que já cresceu um pouquinho o peitoral aqui, hein, fi Vambora, vambora, hein O negócio é hoje eu quero desfazer disso aqui Porque eu quero juntar algo pra pegar o caminhão, cara Tem que ter o caminhão aqui Sem caminhão não dá pra fazer uma grana boa, velho A gente vai ficar fazendo só uns trampinhos mais ou menos Nossa, ia vender presente? Vou vender, tiozão Tem que vender, mano Isso aqui dá dinheiro, fi Tem gente pagando muito bem por isso aí Cara, eu não sei o comando de fadano anônimo Que animal, velho Olha os caras lá, os caras lá, velho Pulando no muro lá, ó Aqueles caras aí que estavam querendo comprar aquela hora, não era? Eu acho que era eles, mano Vou tentar vender com eles, mano Mano, o meu peitoral tá ficando muito grande, velho E aí, parceiro, de boa? Tranquilo, fala aí Se eu quero uma limpeza aí no carro aí, tá o quê? Não, tô tranquilo Só vou deixar meu carro aí e já volto aí Vou ficar cuidando Se eu não quero umas paradinhas ali não, ali do Buda? Como é que é? Se eu não quero umas paradinhas aí não? Como é que paradinhas? Aqui umas paradinhas lá Umas paradinhas aí não Coisa aí pra aliviar, tá ligado? Eu não tenho nada, mano Eu não tenho, eu não tenho Pra aliviar aí o cansaço aí Agora tem uma promoção aí, tá ligado? Que tá 700 aí, 800 Não, tô tranquilo De boa, de boa, de boa Aí, bro, dê aí, tá ligado? Tá bom Vou lhe mandar aí a paradinha Bora, quero entrar a equipamento Sabe que eu vou lhe mandar a paradinha Pera aí, pera aí Polícia, 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 polícia Bora, polícia, velho Tô gravando aqui Chega aqui, chega aqui Se tentar dar pinote Tu vai ver É, mano Aqui na hora que a polícia, ó Hoje eu vi mesmo, pô Aí, ó Aí, ó Polícia tá chegando, mano Hoje eu vi aí Tinha helicóptero e tudo, mano Tudo É, por isso que eu falo Policial é policial, tá ligado? Policial é alguém que deve ser respeitado Exatamente Pra mim, bandido bom Isso tem que olhar na frente do muro e atrás dos muros também, né? Sempre Sempre pra proteger a situação das pessoas aí Quer dizer, mas, né? Tem que também olhar o meio do muro, né? Lá de direito, lá de direita, esquerda do muro aí Pra direita e pra esquerda Sempre é bom visualizar É, verdade É, por isso que eu falo Todo policial é digno de um respeito De um cidadão brasileiro, tá? Ô cidadão, cidadão Ô mecânico Tem como você reparar o vídeo daquele cidadão ali, velho? Daquele cidadão ali E tem, e tem Se eu pagar, tem tudo Eu pago, pago, pago Opa, oi, oi Os caras metendo viguei na polícia Ô, já que eu compro isqueiro pra acender aquela coisa lá Vou pegar ali minha maleta ali Vou pegar ali Opa, que cabelo do cara aí Opa, parceiro Já que eu compro isqueiro lá, parceiro Eu quero acender aquele cigarro, mano Que tudo me vendeu Puta, que pariu Os caras, velho É, aqui naquela lojinha aqui, vão me comprar? Caro não, é caro não, velho Eu tô com um negócio que tá meio diferente se quiser comprar Uai, tem o que aí? Tá uma criança grande aqui, mano 80k é seu Uai, o que que isso aí de bom, hein? Tem PS pra passar, não? Então, é lá mesmo, só que ela é grande Hum, a casinha? Exatamente Hum, pera aí que eu vou falar com meu sócio ali Só um minuto aí Demorou, velho Valeu, valeu, valeu Não fala com a polícia não, seu porra Irmão Irmão, aguenta aí que meu sócio tá chegando aí Demorou, demorou Ei, velho, ele do cabelinho verde aí Dá um papo A paradinha lá tava boa, hein A paradinha tava boa Só que eu revendi, né, velho? Tá doido? E como é que você sabe que tava boa? Não, porque eu comprei duas, né, velho, na sua mão Não, foi uma, pô Tira essa porra daqui, velho Que que é? Ô, irmão, ô, irmão, irmão Chega aí, chega aí Chega aí, irmão Chega aí, chega aí Chega aí, chega aí Chega aqui, chega aqui Ô, ô, ô Chega aqui de cantinho aqui Vem cá, vem cá, vem cá Ô, irmão, tá parado Pera aí, irmão Pera aí, pera aí Que eu tô vendo negócio com ele aqui, irmão Na humildade aí Ô, sócio Chega aí, sócio Chega aí, sócio Porra, o sócio? O cara, qual que é o sócio? Aqui, ó, aqui o meu sócio é esse aqui, ó Meu sócio é esse aqui, ó Comigo é mais barato Ih, ó lá, os caras tão vendendo o nosso pico, mano Os caras tão vendendo o nosso pico, é isso mesmo? Não, aqui não pode não Não, não pode não, tá ligado? Eu tô vendendo nada aqui, não, irmão Tô vendendo nada, irmão Olha, toma cuidado Cadê o cara, mano? Não, não O cara, ué Vamos chegar pra cá, vamos chegar pra cá Vamos dar problema, irmão O de verde, o de verde O de verde, o de verde Comigo é aqui, comigo E aqui é tão caro E aí, Buda, aí, Buda Não quer comprar nada não, filho Cês são loucos Oi, irmão Ei, Buda, chega aí, Buda Oi, irmão Vamos finalizar a negociação aí, irmão Vamos descarre É, mas cadê a parada? Tô te ouvindo, não E esse carro aqui é teu? O carro aqui é teu? Eu sou surdo Eu sou surdo, irmão Não dá pra gente ouvir não, irmão Eu sou surdo Ah, mas cê tá com a grana? Tô, pô, não Tô Nem morou, então Eu cheguei, né? Então, irmão Nós vai finalizando isso aí, gente E aí, parceiro Cuidado aí, devagar com esse carro aí Usuário mesmo Só pode, irmão 50 metros do local, filho O cara viaja, mano Os caras dessa cidade parece que Ficam fumando o dia inteiro, né? E aí, vai querer a parada mesmo? É, aí É a casinha mesmo? Exatamente Ó, vou passar aí Aqui, peraí Vamos passar no caixa eletrônica Ali que sacou o dinheiro, né, mano? É muita quantia Pra sair andando de bobeira Por aí, né? Exatamente Eu acho É um local massa aí Tem um ali naquela academia Exato Aqui é o local, mano É, exatamente Aqui é o lugar dos amigos ali Vou ali sacar a grana ali Só um minuto Ah, não tem uma parada aqui? Aí, ó Faz o seguinte, irmão Passa a sua conta aí de uma vez Aqui eu já vou te transferir direto 10, 986 10, 986? Exatamente 86 Oitentinha, filho Oitentinha é seu, irmão Aí a gente vai estar com a grana boa Safe, safe Agora eu vou te passar aqui É isso aí, irmão Tranquilo aí? Tá certinho? Tá certinho aí? Confere aí Peraí, irmão Conferir aqui Conferir aqui Só um... Aí sim, irmão Aí eu gostei, mano Ahn... Boa, bora, não? Aí sim, ó Deixa eu ver aqui Agora é feito Deixa eu ver minha conta Quanto é que vem aqui também, gente? Agora é fazer a parada, tá ligado? Opa Deixa eu depositar outro Desce na minha mão Agora tem o seu esquema aí, entendeu? Aí, tranquilo e calma Vou te deixar lá na... Na garagem lá Onde você tava Deixa... Isso aí pode ser Que lá é mais safe pra mim, tá ligado? Exato Agora vai dar bom, mano É... Eu não tava usando essa parada Melhor... É melhor deixar pra quem pode usar, né? Ah, isso aí, pô É socialismo, tá ligado? Misturado com capitalismo E vai levando desse jeito doido aí, ó Exatamente Só compra quem tem dinheiro, né, véi? E quem não tem dinheiro Fica olhando e querendo comprar, né, velho? Quem não tem dinheiro conta história Pois é Isso aí O que você vai ver essa porra, velho? Safe do safe Eita ferro Tem que ir lá no hospital, mano Mas... Pô, tu tem que comentar Mas tem ninguém, não Pode ir lá, tranquilo Caralho Tomando uma coisa Valeu aí, mano Qual que é o seu nome, irmão? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Agirisquei, é isso Agirisquei, é isso Agirisquei, é isso Tranquilo É nóis, é nóis Valeu, irmão Valeu, é nóis Passa a grana que eu te passo aqui, mano Uhum Tipo, a gente não tá ligado ali, esse cara Ô, irmão, tem como fechar a porta ali pra mim, não, véi? Caralho, não quer fechar, mano Abre o carro aí Abre o carro aí Abre o carro aí Valeu, valeu, valeu É nóis, pô Aí, ok Então, cara Tranquilidade Pronto, já me desfiz a parada Agora, o que que eu tenho que fazer, véi? Nossa, como é que eu vou achar um caminhão, mano? Quanto é que os caras tão vendendo caminhão na OLX? Vamos ver aqui Barra OLX Pronto, já botei o anúncio ali, ó Compre o caminhão Vamos ver quanto é que os caras tão querendo nos caminhões, véi? Não tem uma coisa de legal comigo, não, né? Não, tem nada de legal comigo, não Não, tô safe A polícia aqui na frente Agora eu posso ficar mais tranquilo, né? Posso ficar mais tranquilo, que eu não tenho nada Ninguém vendendo caminhão no momento, véi Ô, vamos ver quanto é que tá o valor da casa aí Que dá pra comprar mesmo, véi? Dependendo, eu não sei o que ele tá fazendo a casa, véi Será que dá pra fazer alguma coisa nas casas? Eu acho que dá, hein, véi? Ups, tinha umas casas lá do outro lado Calma aí, deixa eu voltar Eu sei onde que tem umas casas pra dar uma olhada É lá perto onde que eu tava Vamos dar uma bisoiada de quanto que tá Vamos resolver certinho isso aí Aqui, ó, aqui tem casa nesses locais aqui, ó Vamos verificar quanto que tá essa casa aqui Ah, porra, tirou o fim no caralinho, véi 75, mano Alguém tá vendendo isso aqui? Guizinho, comprou um valor Entrar na casa, dá pra entrar, véi Ah, vou entrar, já que ele tá deixando entrar na casa, irmão Só conheci a casa aqui, fi Ah, ele tá querendo vender a casa, então Se ele deixou entrar, hein, mano Olha a casa do cara, véi Uma casinha top, hein, mano Dá pra fazer alguma coisa dentro dessa casa? Deve dar a guardar alguma coisa, né Guardar as coisas que você tem Ah, não sei se tem como craftar alguma coisa Teria que ter mais algumas coisas pra fazer aqui na casa Deixa nos comentários pra mim Quem já tem casa aqui Olha a banheirinha, pá Ó, casa top, hein, véi Não é por nada não, hein Gostei bastante aqui, véi Deixa eu sair aqui Aperta a Z pra sair Pronto, saí aqui, véi Gostei, mano Só que as casas aqui é meio caro, ó 200 mil? Impossível, mano O cara comprou por 89 Não, comprou por 200 E o valor é 89 Ele comprou por 200k, mano Nossa, é muito doido, véi E esse casa aromão aqui? 600 mil? O cara comprou por 600 mil Mas o valor dela é de 78, mano Ó, esse Draco tá comprando todas as casas, mano O cara é o... Cafetão das casas, é? Eu já vi esse Draco umas 3 vezes, mano 90 mil, safe X-Tug Ó, o Bruno valor é bom Ó, noventinha, noventinha Esse local aqui é o lugar mais, né Visitado Olha essa última casa aqui 89, 89 Tranquilo Ah, cara Tipo Tem bastante casa Só que já tá tudo comprado Deixa eu ver só nesse outro lado aqui Se tem alguma É... Ó, administração Deve ter como administrar casa Botando alguma coisa, véi Tá ligado? Eu não sei o que dá pra fazer Indo dentro dessa casa Difícil é achar casa pra comprar Todas já foram compradas, véi Acho que GG, mano Já não tem mais casa, não A não ser aquele prédio gigantesco Que a gente viu no último Lá no vídeo de sexta-feira, né Aquele prédio gigantesco lá Deve ter vaga, mano Vamos dar uma passadinha lá Só pra gente cheirar Ver quanto é que é o valor Daquele prédio, mano Onde é que fica? Fica nessa rua aqui mesmo, né Opa, meu combustível Está ficando baixo Ainda bem que a rua tá passando aqui, ó Oi, fala aí, fala aí, irmão Mas aqui é casa de bilionário, mano Essa casona aqui em cima, véi Tô até com medo de ver o valor Safe, chegamos aqui no local O prédio gigantesco Vamos ver quanto é que tá O que é isso aqui, primeiro? Você não possui uma casa Ou já venceu Você não possui uma casa Aqui nesse local, mano Imagina o valor Desse prédio aqui, mano Pra você comprar uma casinha aqui, véi Isso aqui é coisa de bilionário, mano Olha só No centro da cidade E não dá não, tio Então é isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos ter que juntar uma grana do caralho Pra tentar comprar uma casa Nesse local aqui, eu acho, hein Então deixa aquele like Compartilha Valeu, falou Caralho, meu velho Que casarão, mano Eu queria morar aqui de volta Puta, que pariu Eu fui vir aqui pra dar uma olhada no preço Mas não tem preço, véi Acho que só bilionário mora aí, véi É porque aqui você tem que comprar um sisteminha Que aí você tem Você ganha um desse de presente E ganha aquele carro lá Caralho, sistema bom isso aí, mano Bilionário Sim, mano Só que é caro Imagina, qual é o prédio Tá louco, deixa eu ir pra lá, mano Eu tinha um desse aqui, mano Só que acabou, véi Pode crer, pode crer É nóis, é nóis Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E fui Essa casa vai ficar top, hein Mano, um dia, hein Me salve, sou conhecida Oh, oh, oh 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 Oh, oh